Olá amigo, olá amiga do YouTube, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou começar o garimpo aqui, no local longe de casa, eu saí de casa era 6 horas mais ou menos e o Carlos lá de Jundiaí sabe onde eu estou indo aqui, eu estou indo na mata, não, eu tenho que entrar naquela mata, não é possível chegar na beirada da mata, andar tudo ali, não entrar, não é possível, então para provar que eu estou indo na mata, a mata está lá não sei se está dando para ver, está com meio serração ainda, já andei aqui uns 15 quilômetros, acho a pé quem veio aqui comigo, o Carlos lá de Jundiaí, ele sabe que é a distância aqui, olha lá, aquela mata lá e ela tem bem no meio dela um vão, vamos ver então, talvez esse vídeo aqui eu vou colocar no meio para não ficar assim eu já quero começar com um vídeo bom, começar já bom, já começar legal, no pique, então esse aqui talvez eu deixe no meio mas eu estou indo rumo a mata, lá rumo ao tesouro fala comigo, eu sei como é que é, beleza? Até mais, até daqui a pouco a gente já volta com outra tomada olha aí, fiquem com Deus olha que pedra interessante que eu achei aqui longe da mata ainda aí, estou falando que hoje a prospecção vai ser boa olha que linda, olha que linda que maravilha de pedra eu vou levar, né? tá filmando legal ó, andei, andei trocentos quilômetros do mato capim aquele negócio ali que gruda no pé da gente ali carrapicho aí a única estrada que dá na mata é essa aqui, ó muito linda essa pedra, hein? e natural do local aqui depois eu volto, eu vou lavar ela, ver se eu acho uma água, hein? agora vamos lá, rumo a mata, hein? já volto olha aqui, ó muita coisa boa aí no arrum a prospecção da mata, hein? eu sei como é que é aí, ó aí, muita coisa boa, hein? é, mas dá uma emoção garimpável pena que a gente não acha nada de valor, né? vai garimpar não tem preço aqui é uma drusa, sei lá eu não vou perder meu tempo aqui, não, ó tá vendo? rumo a essa que estou levando, ó rumo a prospecção da mata rumo ao amarelinho olha aqui, ó ó sozinho na estrada, né? é que é uma formação de ferragem, né? não vou nem perder meu tempo, não vambora senão o vídeo não vai dar ibope ah, obrigado, hein? de novo a todos os inscritos e fala comigo olá, pessoal, voltei aqui bom, isso depois de três horas andando, né? ó, pra provar que aqui tem onça, ó olha o tamanho da pata aqui, ó ela pega daqui vai até aqui ó não é onça grande também, né? aqui, ó um dois, três dedos aqui, ó a almofadinha da mão dela aquela deu bota em alguma coisa pra pegar pra pegar alguma coisa, não sei é meio recente esses passos ainda aqui então vambora vamos continuar andando aqui a mata ainda tá intransponível tá virgem mas vambora já faz nossa nem lembro mais quanto tempo que eu tô andando vamos embora fala comigo olá, pessoal e nada de conseguir entrar na mata, hein? mata impenetrável, meu Deus do céu será que toca pegar um paraquedas e cair de paraquedas no meio da mata quero ver se nem entra ou não ó, não tem como é um paredão já faz umas quatro horas que eu tô andando aqui já esse local aqui olha 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 a paisagem pra vocês verem local sozinho não tem ninguém passou alguma coisa aqui um trator, sei lá muito tempo aí mas também pra mim interessa também quanta mina a gente tem pra mim é melhor o meu meu objetivo é entrar na mata mas tá difícil ah achei um negocinho aí aqui ó achei um canivete olha que bonitinho é da Montana Grill Montana Grill Campinas isso aqui tá quebrado tá faltando um parafusinho daqui ó mas é bonitinho eu vou levar ele achei ele na estrada ali acho que mataram alguém com ele você tá doido será que esse povo tá meio atrapalhado bora bom vamos dar só uma prévia aqui pessoal eu consegui entrar na mata mas eu acho que como dá pra ver aí na na imagem a mata é muito densa não dá pra andar lá no meio ó ela não é uma mata assim limpa por baixo de outra opa bom comprovadíssimo que tem onça aqui não tô zoando não tem onça né a mata é muito é muito fechada eu quero se perder aqui ou acontecer algo com ele ele mais grave ninguém nunca mais acha ele na vida só vai achar ele pra que ele tiver um fóssil eu sei como é que é só vai achar ele pra que ele tenha fossilizado fossilizado então qual o caminho a ser tomado agora eu não sei ó não tem como não tem como não tem como não tem como voltar né voltar e tentar outra coisa meu Deus Jesus me abana fala comigo fala comigo boa tarde olha saindo no local aqui eu acho que foi uma das garimpadas mais doidas que eu já fiz até hoje mas sem futuro na história do garimpo olha que olha que todas foram sem futuro mas essa aqui acho que é a mais olha pior que eu estou longe aqui é mato é capim né do outro lado aqui é mato do lado direito é mato aqui uma cerca viva não sei se pode andar aqui ou não né bicho passarinho borboleta mosquito olha que abraço olha mas vamos lá fala comigo carinho pro sangue cortei uma veia cortei uma veia aqui essa aqui não é na veia ainda bem que não pegou na veia tá vendo aqui nossa que lugar que eu estou aqui não tem como sair daqui mais não acho que vou ter que chamar o bombeiro vou ter que achar um uma mata aqui pra mim uma mata curativa que eu vou passar aqui mas também não é nada não foi só um corte só ô minha moxa dá um leite pra mim aí minha moça dá um leite pra mim minha moxa ô moxa agora aqui sem saída para de me cheirar aí o que você quer fala comigo esse vídeo aqui acho que nem vou pôr no ar compensa parou de ser esse sangue tá aqui ae 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 Obrigado.